Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Caralho, mano, vai morrer... Um já foi de vez! Um já foi de vez, mano! Caralho, segura, família! Acabou os matirrinhos, mano! Nossa Senhora! Caralho, tio! Cura nós, cura nós! O Kruk-Boi também! Nossa, foi todo mundo! Caralho, mano! Nossa, mano, eu não acredito! Tíbia Blackjack Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins Semanalmente Tudo 100% Melhore seus itens do novo sistema de forja 100% funcional E leve seu personagem a outro patamar Lute com o temido Marshaball E uma vez por mês Tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro Se acha que pode enfrentá-lo Crie já a sua conta Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o que é Jesus rapaziada quase que eu morri quase que eu fiz uma música agora 7 não tô me entendendo nada apontinho de estamos saindo na data 5 tomei fir eu morri eu morri eu morri Campbell O bóquinha, o bóquinha! O k***a! Nieee, teraz to jest tragedia! Eu estou na mule! Não fui preparado! Leje, leje, leje! K***a! 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 Nie, nie, nie! K***a! Ale pra quê? Tive um grande número de pessoas jogando tibia. E agora que voltou 100% Esse bagulho de pandemia De não ter Essa grande pandemia E sim, após pandemia Foi Sempre a que eles tacarem em mim, Marcelinho Não, Marcelinho Mas você... Joder! Eu não acredito. Muito bom. Eu não acredito. Eu não acredito. Perinskyente . Aê! Lineage de Hammett! Boa, caramba! Aê, caralho! Boa! Boa! Oh, 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 oh! Muito bom! Boa! Cara, o boss é esse aqui, né? Nossa, Impaler, rapaziada! Meu Deus, rapaziada! Dropei Impaler, mano! Dropei Impaler, rapaziada! É bom! Próximo there! Vou sorrir praia, rapaziada! Próximo there! Próximo, R开avê! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A segunda a partir do level 20 e as outras do level 40, 60, 80 e 100. Acesse agora. Link na descrição. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.